Confrade, tudo bem? Que sexta-feira foi essa? Fala pra mim, eu não sei você, mas eu adorei, acho que o primeiro dia do formato novo, totalmente aprovado, uma sexta-feira mil vezes melhor do que as normais, logo de cara tivemos o primeiro treino livre, deixa eu colocar aqui os tempos, primeiro treino livre que só teve uma hora pros caras acertarem o carro, todo mundo pra pista, muito rápido, a pista cheia, essa uma hora, uma confusão, ninguém sabendo o que tava acontecendo, a gente acompanhando os tempos, uma loucura, o cara tava em último, de repente ia pra quinto, o cara que tava em quinto, caia pra décimo quarto, e no final acabou com o Verstappen sete décimos, mais rápido do que o segundo colocado, que foi o Norris, né, e a Mercedes só em terceiro, com também sete, quase oito décimos atrás. Muita gente nesse momento já descartou a Mercedes, já descartou a Mercedes não só pra essa corrida, já descartou pro campeonato, eu vi nas redes sociais, nos comentários do site, não, acabou, não dá, não sei o que, eu fiquei na minha, eu me espantei também com a diferença, mas eu falei, não dá pra descartar a Mercedes, muito menos o Hamilton, né, não dá pra descartar esses caras, esses caras não vêm ganhando desde 2014 à toa. Aí eu fiquei ligado e vi uma entrevista com o Toto Wolf dizendo que eles estavam acertando o carro pra corrida de amanhã, né, eu falei, Toto Wolf tá jogando alguma coisa aí, porque antes da corrida de amanhã, da corrida curta de classificação de amanhã, tem a classificação hoje pra essa corrida curta, então se eles ficarem muito atrás, eles vão se dar mal nessa corrida curta, então tem coisa aí, né, o carro, eu acho que eles estavam mesmo acertando o carro mais pra corrida do que pra essa classificação, tanto é que foram os dois carros que mais andaram, foram as duas Mercedes que mais deram volta no treino livre, bom, aí acabou tudo, né, com aquela confusão, pá, aí fomos pra classificação, agora é duas horas da tarde, é que acabou agora há pouco também, né, nossa, o que que é aquilo, todo mundo de pneu vermelho, de pneu macio, logo no Q1, uma loucura, o Verstappen no Q1 foi o mais rápido de novo, né, eu falei, pô, tá difícil pegar o moleque, porque o moleque é muito bom, mas o Hamilton foi só 40 milésimos mais lento, né, eu falei, bom, vamos ver como é que tá, vamos ver como é que vai ficar isso, aí fomos pro Q2, aí o Hamilton já foi mais rápido, aí no Q3, mas no Q2 o Verstappen errou a segunda tentativa dele de volta, aí nós fomos pro Q3, e eu falei, bom, agora pode, eu não tinha condição de saber quem ia fazer a pole, eu já tava completamente assim, assim, meu, e é isso que é o gostoso, né, a gente não sabe o que vai acontecer, aí o Hamilton e o Verstappen deram as primeiras voltas, espetaculares as voltas, muito rápidas mesmo, né, baixaram pra casa de 1,26, e quando, na primeira rodada de voltas rápidas, o Hamilton foi mais rápido, aí foram pra segunda rodada, e o Hamilton vinha fazendo um tempo melhor ainda, que ele já tinha feito, só que aí ele deu uma escapada, uma corrigida linda, né, mas ele deu uma escapada, na chiquene, na entrada da chiquene, e ali ele perdeu a volta, mas ele corrigiu lindo o carro, é bonito de ver, é lindo de ver, o cara tem que ter muita habilidade pra fazer aquilo, ainda mais numa volta de classificação, onde tá dando tudo, tirando, sabe, premendo tudo que é possível, mas perde tempo, então ele não fez o tempo, aí o Verstappen atrás dele, eu falei, nossa, é capaz do Verstappen cravar, mas aí não cravou, passou 87 milésimos, que é um piscar de olhos também, né, depois, depois a gente teve o Bottas em terceiro, o Leclerc, grande classificação, olha, me surpreendeu, o Leclerc em terceiro, em quarto lugar, na frente do Pérez, o Pérez tomou oito décimos do Verstappen, é demais, não pode tomar oito décimos do companheiro de equipe, né, o Pérez precisa melhorar, depois o Norris, né, impressionante, o Leclerc de Ferrari tem sido melhor que o Norris, porque essa pista não é uma pista muito boa pra Ferrari, porque é uma pista de curvas de alta, isso não é bom pra Ferrari, é uma pista que precisa de motor, não é bom pra Ferrari também, mas é bom pra, é boa, é uma pista boa pra McLaren, né, então foi uma voltaça do Leclerc, tem que parabenizar o moleque, que anda muito também, o Norris também anda muito, o Ricardo recuperou, fez um tempo igual, o Ricardo largou uma posição atrás do Norris, mas a diferença de um pra outro, são dois milésimos, é menos que um piscado de olhos, eu não sei dois milésimos, não sei o que, o que seria dois milésimos, talvez o Santos aqui, não sei, alguma coisa assim, tá pra dizer que empatou, depois o Russell em oitavo lugar, como a Williams, inacreditável, a nove décimos atrás, do Hamilton, mais a um décimo atrás das McLaren, um décimo, também o piloto aí da casa, os ingleses estão com tudo esse ano, que coisa né, a gente já teve isso né, nós brasileiros já tivemos isso, e hoje estamos só assistindo, mas não importa, pra quem gosta como nós, como eu, como você, o que importa é ver esses caras voando na pista, e amanhã vamos ter o treino livre 3 de manhã, e depois a tarde vamos ter a corrida de 100 km, que eu acho que ninguém vai de pneu macio, acho que ninguém vai de pneu vermelho, talvez alguém vá no desespero, mas eu, eu tô achando que a grande maioria vai de pneu amarelo, que é o pneu intermediário, porque o pneu vermelho nessa pista, de Silverstone, eu acho que ele vai desgastar muito rápido, essa pista, ela impõe uma intensidade, muito grande nos pneus, naquelas curvas de alta, naquele zig-zag né, que depois da Copse tem a Tchepo, e as outras lá, esqueci o nome agora, e aquela sequência, daquele zig-zag é espetacular, e todos, todo aquele zig-zag é feito acima de 200 km por hora, então eu acho que o pneu vermelho não aguenta, de qualquer maneira, esse formato novo, na minha opinião, começou muito bem, muito melhor do que era, vamos ver amanhã se continua bom, eu acho que tem tudo pra ser bom, e domingo vai continuar, como a gente sempre conhece, por enquanto é isso, não sei quem, amanhã não sei quem ganha essa corrida de classificação, não tenho ideia, eu não apostei, não fiz aposta dessa vez, porque eu não sei o que vai acontecer, pra mim, você tem aí, três, dois, evidente, o Hamilton e o Verstappen, são os dois favoritos, mas não dá, não dá, por exemplo, pra descartar o Bottas, entendeu, não dá pra descartar, o Leclerc, vamos ver se ele consegue manter esse quadro, acho muito difícil, se ele quer conseguir manter esse quarto lugar, na corrida de classificação amanhã, troféu pro moleque, porque é avião, a gente se vê amanhã, não esquece do meu joinha, tá, boa sexta-feira, e até amanhã, tchau.